Não peita, valeu, belo e original, primeiro e único Ai, prepara essa putranca que hoje eu tô entrando na onda Hoje eu vou te catucar, catucar Aí se soltando vai peranha, hoje eu tô trans e apanha Deixa eu te saciar, saciar Hoje eu vou saciando essa puta, vou te catucar na rua Pepeca tem que aguentar, vou gozar Hoje eu vou saciando essa puta, vou te catucar na rua Pepeca tem que aguentar, vou gozar Eu tô na 17, a piranha tá comigo Eu tô na 17, a piranha tá comigo Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Não peita, valeu, belo e original, primeiro e único Aí, prepara essa putranca que hoje eu tô entrando na onda Hoje eu vou te catucar, catucar Ai, se soltando vai peranha, hoje eu tô trans e apanha Deixa eu te saciar, saciar Hoje eu vou saciando essa puta, vou te catucar na rua Pepeca tem que aguentar, vou gozar Hoje eu vou saciando essa puta, vou te catucar na rua Pepeca tem que aguentar, vou gozar Eu tô na 17, a piranha tá comigo Eu tô na 17, a piranha tá comigo Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Não peita, valeu, belo e original, primeiro e único Olha que lindo, que bonita, ela com a xereca no peito Olha que lindo, que bonita